Aqui no Brasil, o agente Newton Ish, aquele que ficou conhecido, chamado de japonês, a Federal, ficou conhecido em operações da Operação Lava Jato, ou seja, em ações da Operação Lava Jato, ele está preso em Curitiba. A gente conversa agora com o repórter Rafael Coimbra, que está lá em Curitiba. A Polícia Federal já informou o motivo dessa prisão, Rafael? Bom dia. Oi, Raquel, bom dia para todo mundo. Já sim. O Newton Ish, como vocês disseram, ficou famoso ao longo da Operação Lava Jato porque ele conduzia os presos até a carceragem da Polícia Federal. Ele chegou a ser preso em 2003 por conta de uma operação chamada Sucuri. Ficou preso preventivamente por quatro meses. Na época, as investigações apontavam que os agentes federais facilitavam a entrada de contrabando na fronteira do Paraguai com o Brasil. Aí o Newton recorreu dessa decisão e agora ele foi condenado em segundo grau. Então vai ter que cumprir essa pena de quatro meses e dois anos de prisão. Inicialmente, essa pena é em regime semiaberto. Cabe à Justiça decidir se ele vai cumprir essa pena em casa, em regime domiciliar, ou se ele vai usar tornozeleira eletrônica. Ele já se entregou à Polícia Federal e está aguardando aí os trâmites para saber como é que ele vai cumprir essa pena. Portanto, o Newton Schir, o japonês da Federal, preso pela Polícia Federal. Raquel e Luciano. Tem alguma punição administrativa também ou ainda não foi divulgado, Rafael? Ainda não, Luciano. A gente não tem informação. Como eu disse, o Newton, ele vinha trabalhando ao longo das operações da Lava Jato, normalmente. Ele, depois que ficou famoso, e aí uma curiosidade, ali na Polícia Federal funciona também o posto da retirada de passaportes. Então muita gente transita por ali o dia inteiro e as pessoas gostavam de tirar foto com o Newton. Mas depois que ele ficou muito famoso, ele deixou um pouco de lado, não começou a acompanhar tanto as operações de condução dos presos para a carceragem da Polícia Federal. Mas até o momento ele faz parte do corpo da Polícia Federal. A gente está esperando uma informação se ele vai ser afastado oficialmente ou não. Obrigado, Rafael.